Hello, quinto ano! How are you today? Espero que vocês estejam all fine! Welcome to English Class! E aí, hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, mas vamos começar com uma música, não é? Bem alegre, bem animado. Hello, everybody, how are you? Hello, everybody, how are you? I'm fine! Hello, every boys! Hello, every girls! Hello, everybody, how are you? I'm fine! Então, vamos começar a nossa aula bem fine, bem good, ou seja, muito bem, very good. Todos com o livro de vocês, Open the Books, the page 72, e aqui na página 72, diz assim, Moving around the city, Ou seja, andando em torno da cidade, ao redor da cidade, se movendo ao redor da cidade, ao pé da letra, certo? Vocês podem traduzir aí. E aqui vocês podem ver os amiguinhos com a teacher, e eles estão no, vamos dizer aqui, o centro da cidade, onde tem uma estátua, tem um museum, tem uma church, que é a igreja, certo? Que é a igreja. Então, vamos lá. Read and listen. Leia e ouça os diálogos. Vamos lá comigo. Church, National Gallery. You are here. Você está aqui. Trafalgar Scory, que é uma rua para trafegar, né? A estátua. Praet and Manger. Então, vamos, vamos ler e vamos, e vocês repetem aí de casa, certo? How do I get to the statue? Go street already on the scory. The statue is here. Ou seja, ela disse assim, Como eu pego, como eu faço para ir à estátua? Aí o menino diz, Você vai em frente, na rua. A estátua está lá. Aí depois ela pergunta novamente, How do I get the church? Turn left. Cross the street. The church is on the right. Ela diz, Como eu faço para ir à igreja? Vire à esquerda. Vire à rua. Cruze à rua. A igreja está à direita. Então, como mais ou menos vocês perceberam desse diálogo aqui, nós vamos aprender como tomar informações. Vire à esquerda, vire à direita. Tá certo? Nós vamos aprender tudo isso aqui nessa página 74. 74. Listen and repeat. Então, vamos lá. Go straight a read. Quer dizer, Siga em frente. Turn left. Vire à esquerda. Turn right. Vire à direita. Vamos novamente. Go straight a read. Turn left. Turn right. Ok? Então, read and listen. And learn. Leia e aprenda sobre os elementos da cidade. Então, nós tínhamos crosswalk. Leiam comigo. Traffic light. Sidewalk. Bike lane. Traffic circle. Bus stop. E lamp stop. Crosswalk é a passarela dos pedestres, não é? Traffic light. Semáforo. Semáforo. Sidewalk é a calçada. Bike lane. É a pista para bicicletas. Traffic circle. O círculo do tráfego mesmo. Do tráfego. Lamp post. É o poste para a gente, né? E bus stop. É a parada de ônibus. E aqui vocês vão nessa atividade aqui da página 75. Certo? É para vocês olharem a imagem e colocar os referidos nomes. Look and write. Escreva as palavras que correspondem às ilustrações. Qualquer coisa, só olhar por aqui. Então, gente, como nós estamos iniciando, a atividade de hoje é só esta. Mas aí, como vocês sabem, traduzam o texto, tá certo? Traduz aqui também. Moving around the city, quer dizer, movendo em torno da cidade. Certo? Traduzam o... É muito importante vocês traduzirem. Traduzam tudo isso aqui. Go straight ahead, quer dizer, siga em frente. Turn left, vire à esquerda. Turn right, vire à direita. Façam essas atividades. Manda para a teacher Katia. Bye bye to you. Bye bye. Bye bye to you. Bye bye, my teacher. Bye bye to you.